Olá, galera! Aqui é a Rio e fazemos um game divertido pra vocês, meu povo, gente! Hoje com o tipo de vídeo que eu mais gosto aqui na casa da Bahia! Quem é a Bahia, galera? A professora malvada, galera, Misty, a Scary Chiche! Tem um monte de nome ela, né, gente? Gente, hoje eu vim aqui com dica de inscrito. E essa dica tá muito top, eu vou falar pra vocês que eu não tinha notado isso dessa nova fase, porque tá como se fosse uma nova fase secreta, galera! Uma dica muito top de um inscrito. Eu acho até que ele já deixou alguma outra dica aqui no canal, que esse nome não me é estranho. E eu achei a dica incrível, gente, porque eu tava muito curiosa, porque eu não sei se vocês notaram uma mudança, mas que em todas as fases agora, lá na sala, fica o sal. E não ficava o sal lá na sala, ficava na cozinha. E aí eu comentei isso em algum game, o que será que aconteceu? E esse inscrito me ajudou. Então, entra a dica do inscrito aí na tela. É Caio Vinícius Gonçalves Ferreira, e ele falou o seguinte... Rê, no capítulo 1, na fase da comida, a professora malvada leva a comida pra mesa da sala, por isso o sal tá na mesa. Mas eu falei assim, como assim? Na fase da comida, ele leva pra sala e por isso o sal tá na mesa. Porque a fase, na verdade, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Obrigada, primeiro, Caio, pela dica. Eu já entendi e vou explicar aqui pra galera. Olha só, galera. Essa fase aqui, Trouble Winnable, que é a da tigela, pra quem lembra aí, pra quem é antigo aí no Professor Malvada, que joga desde o início, ela tomava uma tigela, ela pegava essa tigela de café da manhã na cozinha, e aí a gente tinha que trollar essa tigela dela na cozinha, galera. O que é que eu vou fazer aí? Eu vou mostrar pra vocês, vou pegar um vídeo antigo meu que eu tenha feito essa fase e vou colocar aí pra vocês, ver se é a primeira coisa que eu vou colocar. Depois a gente vai colocar com ele atualizado, desde a atualização, beleza? E depois a gente vai tentar fazer um bug nele, colocando armadilha. Porque a gente já colocou armadilha quando era na cozinha e deu um super bug. Será que agora, se mudar pra sala, vai dar bug também? Vamos tentar. Então, brigadão, Caio Vinícius. Agora eu vou mostrar aí pra vocês como era a fase antiga. Como não tem mais aqui no celular, eu vou colocar um vídeo antigo aí mostrando, beleza? E logo depois a fase nova secreta. Entra aí. Bora lá, então vamos lá. Eu acho que era sal. Então eu vou, dessa vez, tentar ir mais rápido pra ver se ela não chega. Olha lá, eu não lembro se era sal, se era aquele molho, se era algum daqueles que tava ali em cima. Mas eu vou tentar o sal e vamos ver no que vai dar. A véia tá toda feliz. Tirar a câmera. E bora lá, galera. Bom, eu vou fazer uma tática diferente. Não vou pela cozinha. Vou por aqui. Ah, eu acho que eu vi a véia lá, ó. Cadê ela? Gente, eu tinha visto. Cadê você, véia? Ô, véinha. Não tô vendo. Será que ela tá aqui? Aqui ela não tá, então vou por aqui. Gente, que cagaço real que eu estou. Vamos olhar bem. Parece que não, hein. Vamos, 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 vamos. Minha Nossa Senhora, cadê a véia? Dá um medo dela estar atrás da gente, gente. Eu vou tentar ir bem rápido, pegar esse sal. Colocar aqui. Ai, eu coloquei na xícara. Minha Nossa Senhora, Renatinha. Além de tudo, tá muito lerdinha. E vamos, 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 vamos. Ai, mamãe, eu espero não dar de cara com ela aqui, ó. Nessa porta que eu vou fugir. Ai, que bom. Não. Agora vamos ver se o sal funcionou. Eu vou sair correndo pra fugir dela. Não dá nem pra saber se ela tá indo pra cozinha agora pra receber a troca que eu deixei. Porque fica sem... Ó, vamos ver. O que que você tá resmungando, véia? Vamos ver se ficou ruim. Ai, tá muito salgado. O que que a Renatinha fez? Vomitou, galera. Vomitou. Bom, galera. Agora que vocês viram a fase antiga, vamos para a fase nova. Olha lá, galera. Mesma fase, tá? Coloque sal no seu café, no café da manhã da professora malvada. Simples, molezinha, fácil, fácil. Agora, olha. Olha como tá diferente. Ela antes levava da prateleira pra mesa, né? Agora ela tá levando da mesa de jantar pra mesa da sala. E aí o sal tá ali, né? Entrada. Agora, gente, em todas as fases, o sal vai estar ali. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa super dica top do Caio Vinicius. Deixa eu pegar o martelo. Quero saber quem tinha se ligado nisso, gente. Que essa fase mudou. E por que que será que eles mudaram essa fase? Eu não entendi. Será que é porque tava dando algum bug? Será, galera? Eu já vou pegar a armadilha. Ah, mas aí não vai dar pra gente fazer o fase depois. Beleza. Gente, eu não entendi por que que eles mudaram essa fase. E essa fase sempre foi na cozinha, galera. A tigela na cozinha, o sal na cozinha, né? Por que que eles mudaram essa fase daqui? Que mistério é esse dessa fase secreta, né? Olha lá. Agora ela tá tomando o café da manhã dela no sofá. Olha que doideira. E a fase é de pegar o sal e colocar aqui. Eu vou colocar aqui, galera. E depois eu vou tentar fazer um bug, tá? Olha só. Eu vou fazer normal só pra gente ver o videozinho da nova fase, beleza? O que que acontece? E aí depois a gente vai tentar bugar a véia. Então fiquem aí até o final, belezinha? Olha lá. Ela tá vindo. E olha lá que louco, gente. Ela vomitava antes no outro, né? Cuspia, né? Vomitava, né, gente? Porque saiu um verde. Vamos ver o que que vai acontecer nesse. Olha lá. Ficou engasgada. Mesma coisa, galera. Mesma coisa. Só que na sala. Muito louco. Mudou. Mudou mesmo. E foi o que o Caio falou. A comida... A professora leva a malvada comida... Eita. A professora malvada leva a comida pra mesa da sala. Então, galera. Mudou completamente, beleza? Vamos tentar fazer agora o bug que a gente já fez na mesa da cozinha. Com as armadilhas, vamos tentar na mesa da sala. Bora lá. Bom, galera. Eu já fiz esse bug quando o café da manhã era na mesa da cozinha. O que que a gente fazia? Tem vários bugs, né, que dá pra fazer. O da mesa da cozinha, a gente podia ficar amiga dela, né? Dava pra ficar amiga dela, que a gente ficava sem energia. Ficava perto e virava amiga dela. Então, vamos tentar fazer alguns bugs aqui agora na sala. Pra ver se de repente foi por isso que eles mudaram, né? Não sei. Então, eu já vou pegar aqui, galera. Eu vou pegar a armadilha, tá? E vou pegar aqui o lockpick. Depois, a gente vai tentar fazer o bug de ficar amiga dela. Que a gente conseguia fazer na cozinha. A gente vai tentar fazer aqui na sala, tá? Então, fiquem aí até o final. São dois bugs que a gente vai testar aqui. Porque mudou a fase. É uma nova fase, né? Ó. Vou pegar aqui, galera. O que que eu vou fazer? Ela vem por aqui, né? Então, eu vou colocar aqui no sofá, beleza? Ó. A armadilha. Vamos ver se a gente consegue. Ai. Foi, 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 foi. E vou colocar a armadilha aqui em cima também, galera. Mas antes eu vou pôr o sal pra dar pra gente colocar a armadilha aqui em cima. Ó, ela já tá vindo. Vamos ver. Vai, Renatinha. Beleza. Coloquei as armadilhas, galera. E vamos testar se vai dar algum bug ali no sofá e na mesa. Vamos ver se vai dar algum bug. Que antes dava, né? E depois a gente vai testar o bug de virar amiga dela. Vamos ver se vai dar certo. Que antes dava também. Vamos ver se vai. Olha lá. Bugou, bugou. Gente, bugou muito. O que que aconteceu? Ô, véia. Será que a gente vai ficar travada? Galera, bugou demais. Olha como vocês podem ver. É como se estivesse filmando. Ih, ó. Voltou. Bugou e voltou, gente. Foi muito bugado. Então, realmente, continua dando bug. E agora vamos tentar virar amiga dela. Porque a gente conseguia fazer isso nessa fase com pouca energia. Vamos ver se vai dar certo, galera. Bora lá. Bom, galera. Vamos pra mais um bug aqui. Vamos testar. Por isso que eu falo sempre fiquem até o final. Como a fase mudou completamente. Eu acho que nós podemos achar bugs incríveis aqui. Muito obrigada mais uma vez, Caio Vinícius. Por ter deixado aqui essa dica. Gente, quer deixar uma dica e aparecer aqui no canal igual Caio Vinícius? Só colocar aí nos comentários. Ou manda pro e-mail. DicasRenatinha. Arroba. Gmail.com Galera, vamos lá. Pra esse bug, o que que eu vou ter que fazer? Primeiro de tudo, eu vou pegar logo aqui o lockpick. E vou pegar uma armadilha, gente. Só pra eu poder ficar perdendo energia, tá? Caso dê algum ruim. A primeira forma de perder energia que eu vou fazer é por aqui que é mais fácil. Então, eu vou ficar caindo, galera. Pra perder energia. Porque eu vou tentar trolar a véia sem energia e ver se ela fica nossa amiga, beleza? Então, vamos lá. Paciência aí. A gente tem que perder energia. Essa é a forma mais fácil, galera. Porque da armadilha a gente vai acabar a armadilha, né? Ó. Tô quase lá, galera. Perdi. Vamos lá. Tá até voando aí, energético. Não quero energético, não, moço. Pode voar à vontade. Não quero. E vamos indo devagarzinho, devagar e sempre, galera. Porque agora a gente vai tentar trolar a véia sem energia e ver se vai dar pra ficar amiga dela. Porque quem ainda não sabe aí, galera, quando você tá com zero energia, se você ficar paradinha, a véia não te pega. Mas tem que tá paradinha, galera. Muito paradinha mesmo, beleza? Se tiver andando que nem eu tô fazendo, ela já se liga. E a cada segundo ali, a energia, a cada minuto ali, a energia renova. Então tem que ficar ligado nisso também. Ó, a véia tá vindo. E vai renovar a minha energia bem na hora que ela chegar, ó. Nove, oito. Ah, meu Deus do céu. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Tem que ficar andando pra não renovar. Ela vai ver a gente. Parei. Galera, ó. Tô paradinha. Como vocês viram, ela passou direto. Eu vou esperar ela descer. E vou vir bem devagarzinho. Pra gente poder continuar troll. Ai, meu Deus. Ela tá sentindo meu cheiro, galera. Ai, meu Deus do céu. Ela vai ver. Ela vai ver. Ela tá voltando. Vou ter que parar. Vou ter que parar, ó. Vou ter que parar. Ela tá passando muito perto. Por sorte, não tá na hora de renovar a nossa energia. Tá vendo? Quando tá ali, ó. Trinta, 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 vinte e nove, etc. Se renovar, ela pega a gente. Porque abre na hora, beleza? Tá voando aí o energético. Eu vou pegar essa armadilha só pra sair da frente. E pra jogar pra casa a energia é renove. Não pode deixar renovar a energia, galera. Ela tá indo pra cozinha. Então, tá um pouco mais tranquila. Então, vamos ver se ela vai virar a nossa amiga, galera. Olha lá, ó. Ela foi tirar uma sonequinha. Ô, véia. É a sonequinha da beleza da véia, né, galera? Ó, já renovou ali a energia e eu não deixei renovar. Então, acho que agora vai ser molezinha. Vamos pegar aqui o sal. Vou colocar aqui. E vou ficar, galera, bem aqui pra ver se a gente aparece. Eu não sei se desse lado a gente vai aparecer. Mas qualquer coisa depois a gente tenta do outro lado. Aí ela vem pegar. Sentou. Olha lá, olha lá, galera. Não aparecemos, galera. Não aparecemos, ó. Mas a gente ficou amiga dela, como vocês puderam ver. Olha, olha isso, galera. Ai, meu Deus. A gente ficou amiga dela, como vocês puderam ver, gente, do lado, no sofá. E ela não pegou a gente. Gente, tentem aí em casa, ficando em outras posições. Porque pode ser que apareça na câmera, né? Não sei se foi por causa da mudança que não aparece mais. Mas eu achei essa fase muito diferente. Tudo foi feito na sala ao invés de na cozinha. Achei muito top a dica do Caio Vinícius. E se vocês tiverem mais dicas incríveis aqui, igual a do Caio, Me diz, galera. Deixa aí nos comentários que eu venho testar, beleza? Então, deixa muito lá. Ai, não deixei a palavra secreta. Como é uma fase secreta, Eu vou deixar de palavra secreta, secreta. Vamos ver quem viu até o final, hein? As primeiras pessoas a comentarem secreta vão ganhar coração. Então, nos vemos no próximo game. E aí, me... E aí, me...